Eu vou sair. Amarra bem, amarra o trem aí pra eu vir pular. Você tá filmando já? Já tá filmando. Tá filmando já, Laurinho? Tá. Tá filmando eu também? Filma eu também. E vai eu aqui, Laurinho, segurando a fortuna. Puxa aqui. Cadê o chapéu? Mãe? Mãe. Surtou. Tio, você corre rápido, viu? Acho que é melhor você ficar mais pra lá e jogar a porteira pra cair e ir pra lá, ó. Não, porque vem na porteira? Não, não é pra vir na porteira, tem que ser rápido. Não, fica frio. Aqui você manda sortar, já sortei. Não, mas você joga a porteira, hein? Não deixa a porteira, não. Tem que jogar ela. É, você puxa a porteira junto com você pra cá, pra ficar liberado. Uma palha dele, ele. Tá machucando a perna aí? Não, essa não. Não? Filma. Sorte, Cid. Vai, vai, vai. Não, 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 pera aí. Não. Não pode chegar, não pode chegar. Vou lá sair. Ele não pode dar porteira, Dan. Tem que ir ali o cinto. É ruim. Parou ela, hein? Vou parar. Parou ela, hein? Parou ela, hein? Obrigado.